Foco. Oi. Irmãos Picon. Último episódio da primeira temporada. Cara, eu tô emocionado. Tô emocionado. Muito doido, velho. Bom, gente. Último episódio da nossa temporada, Irmãos Picon. Foram tempos maravilhosos ao seu lado. Também. Graças a Deus. Agora a gente vai fazer o quê? A gente teve uma ideia maravilhosa. A gente vai ligar para os nossos pais. Eu vou ligar para o meu pai. Você vai ligar para a mamãe, né? Falando que a gente vai fazer um reality para a segunda temporada dos Irmãos Picon. Nossos pais são separados há uns 10 anos. E vamos ver a reação deles. E não é aquela separação de que, tipo, eles são brothers. Não são brothers. Existe uma tensão, assim. A gente vai almoçar, tipo, sei lá. Meu aniversário. Vai almoçar nós quatro. Fica uma coisa meio, tipo... Fica uma coisa meio assim, não é? Dentro da proposta que a gente recebeu naquele contrato, a gente vai passar para eles. E vamos ver. Eu posso começar. Tô nervosa. Ó, meu pai. Vocês vão ver a voz dele, como é fininha. Eu vou falar que eu tô... Ah, a gente fala junto, ou não? Não, porque senão o meu pai achar que ia trollar. E aí? E aí, pai, tá bem? Tudo, e você? Também. Tô voltando já para lá, tá? Só para te avisar. Então, me avisa quando você estiver para lá. Avisa. Mas antes, eu tenho uma novidade para te contar. O quê? Você tá preparado? Depende do que for, não. Não, claro que você tá preparado. Eu e o Léo, você viu que a gente estava gravando aquela série Irmãos Picom, né? Aí a gente fez dez episódios, a gente gravou hoje tudo o último, e a gente já estava conversando e tal, e a gente recebeu uma proposta para gravar bastante conteúdo. De quem? De quem? De quem? E com participação especial da nossa família, né? Esse é nosso pai. E da mamãe. Você tá louca. Não, mas calma que só melhora. Olha isso, a gente recebeu uma proposta, pai. A gente pode escolher uma casa em qualquer lugar do Brasil. Tipo, se a gente quiser uma casa em... Em Fernandes de Noronha, ainda mais com cachê, alimentação, tudo. A casa onde a gente quiser, sabe? Perfeita. Projeto da GloboSat. Mas quem fez essa proposta? Pai, GloboSat. Lembra que a gente já estava em contato e tudo mais? E aí o Davi pegou o projeto e começou a oferecer para várias pessoas. E aí deu certo. Tipo, eles toparam e falaram que tem que ter participação. Então, uma puta verba para a gente pegar a casa foda, a produção foda. Com chances... Essa segunda vai ser para o nosso canal. Com chances de talvez ir para a TV mesmo, pai. E aí seria assim, um... Um reality na GloboPlay. Um reality. Eu acho que se chama assim, né? Tipo, a gente teria que ficar um mês numa casa. Três semanas, um mês. Não, mas pai, eu, você, o Léo e a mamãe. Ia ser super saudável para a gente também, como família. Claro que você pode, pai. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Pai, não. Não é por isso que você não quer. Você vai estragar meu projeto com o Léo? Só porque você não pode? Como assim eu não posso, filho? Eu estou falando de negócio do meu trabalho, cara. Você está em que momento? Você acha que eu estou com... Você acha que eu posso sair três semanas do meu trabalho e vou fazer um programa? A gente tem meia milha para você. Não te paga minhas contas. Não. Tá, tá bom. Você está confundindo, eu não posso entender o trabalho. Eu não estou confundindo. Calma, mas e se eu e o Léo a gente abrir a mão do nosso cachê e der, tipo, meio milhão para você e um pouco para a mamãe e a gente divide? Mas a gente deixa você priorizado para você conseguir. Já de... Meu, nessa época eu não consigo sair, filha. Meio milhão, certo? Não consigo sair no meu trabalho. Pai, com meio milhão você dá um jeito. Dá um jeito, tá bom. E fora os momentos bons que a gente vai proporcionar. Aham, aí eu com a tua mãe. Muito bom vai ser. Pai, você não ama minha mãe? Depois de tudo que vocês passaram? Não. Não. Não pela postura que ela tem. Posso finalizar? Sim, fala que eu não posso ir, filha, meu. O programa é de vocês. Tá, mas você vai ficar bravo se for com o namorado da mamãe, então? Não, não. Só não falar que é teu pai, né? Pai, e aí o que eu vou falar para as pessoas? Eu posso falar que eu considero o pai. Tipo, eles querem uma figura paterna, tem que ser como se eu considerasse ele meu pai. Você vai apresentar o programa falando que é filha de outra pessoa? Não, não preciso falar que eu sou filha de outra pessoa, mas precisa ter uma figura paterna. Eu posso falar que eu considero como um pai. Ah, é. Tá bom, você que sabe. Tá, tá bom. Então eu vou ver aqui o que a gente vai fazer, tá bom? Tá bom. Beijo, te amo, tchau. Beijo, também. Pensa melhor, tá? Vê se você não aceita mesmo. Dá um milhão que eu vou. Tá, eu vou conversar então com o pessoal da Globosat. Vou lá pro Davi. Tá bom. Tchau. Tchau, pai. Beijo. Beijo. Tchau. Caramba, muito. Você não ama mamãe? Não. Ai, ai, o papai é demais. Agora eu pra mamãe. Fala pra mamãe que o papai já topou. Mônica Frois. Eu seguro. O papai mandou matar a mamãe. Oi, filho. E aí, mamãe, tudo bom? Tudo belezinha e você? Também. Vale. Mãe, se liga, tava... Eita. Oi, filho. Então, mãe, se liga. Sabe aquele projeto Irmãos Picon que eu fiz com a Jade? Que tá rolando? Sim. Então, a gente montou umas apresentações deles, juntamos com algumas coisas que já estavam rolando, aquele trabalho que eu fiz. Eu posso ser ligado aqui em dois minutos que eu tô finalizando o negócio aqui. Eu já te lio. Tá. Dois minutos. Beijo. Beijo. Tchau. Bruno. 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 Vem cá. Senta aqui. Aqui. Senta aqui. Não, gente. Por favor. Não colo não, velho. Senta aqui. Bruno, o que eu faço com o microfone? Olha, esse aqui... Calma aí, deixa a gente se proteger. Cara, sei que eu tô me sentindo no José, um ventrílogo. Olá, meu Deus. Tudo bem? Bom, a gente volta na segunda temporada com a ligação para a minha mãe ou... Será que é trollagem ou será que não é? Ou será que a gente já volta com esse reality show? Será que a gente vai estar numa casa em qualquer lugar do Brasil? Hum... Para saber, vocês vão ter que se inscrever no canal. Pois é. Se inscrevam no canal da família Ficom. Eles são muito legais. Você não pode esperar a férias na segunda temporada. Será que eles estarão no reality? Será que vai ser legal? Cara bobo. Tá sem microfone ainda pra ligar a ser bisco. Agora eu que comando aqui. O Brasil está acabando, gente. Tem que se cuidar. O pessoal tá saindo de casa. Não pode, gente. Não pode. Pandemia. Deixe seu like e aguarde a segunda temporada dos Irmãos Picons. Yeah. Tchau! Quais são seus detalhes? Assim, eu pensei em falar, ó, a gente pode escolher qualquer casa do lugar do Brasil pra ficar um mês. Tem que ser só eu, você, mamãe e o Léo. Ah, essa parte da gente combinando, tipo, não precisa. Só corta pro... Sim.